Seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa Quero por sua alegria escandalosa Vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se rosa Quero toda a sua louca castanagem Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade de passar dos meus limites Vida a lei Vida a lei Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Quero Sua risada mais gostosa Quero por sua alegria escandalosa Quero por sua alegria escandalosa Quero por sua alegria escandalosa Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade de passar dos meus limites Quero por sua alegria escandalosa 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 Quem já foi boa ainda, criança Que acredita, odeia esperança Quem faz tudo pro mundo melhor Depende de nós Que o circo esteja arrasado Que o palhaço esteja engraçado Que o liso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os ventos brindem os raios Que as folhas beijam ao mar Que o sol descortine mais as manhã Depende de nós Que o sol descortine mais as manhã Depende de nós Que o sol descortine mais as manhã Que o sol descortine mais as manhã Aplausos